Nosso Deus Nosso Deus O vento se acalma O inferno se calma É grande, é poderoso Maior que o infinito Mas milagres grandiosos Que contaram consigo Mas a terra tremeu Seu povo venceu Ele é o poder Ele é tremendo Poderoso Todo momento É maravilhoso Forte não falha Não perde batalhas Esse Deus é tremendo Ele é tremendo Poderoso Todo momento É maravilhoso Forte não falha Não perde batalhas Esse Deus é tremendo O nosso Deus Faz a muralha tombar Ele passeia no mar Nosso Deus faz o que quer Ele é poder Ele é glória Ele é vitória Majestoso Ele é No fogo ele não queima No fogo ele não queima No rio não se afolga Faz o mar se abrir Quando o vento é o som E quando Deus fala O vento se acalma O inferno se cala É grande É poderoso Maior que o infinito Faz milagres grandiosos Que contar não consigo Mas a terra tremeu Seu povo venceu Ele é o poder Ele é tremendo Poderoso Todo momento É maravilhoso Forte não falha Não perde batalhas Esse Deus é tremendo Ele é tremendo Poderoso Todo momento É maravilhoso Forte não falha Não perde batalhas Esse Deus é tremendo Forte não falha Não perde batalhas Esse Deus é tremendo Se Deus é tremendo Se Deus é tremendo Legenda Adriana Zanotto